Bom dia, boa tarde, boa noite queridos alunos, tudo bem? Chegamos agora ao último vídeo sobre as reações luminosas do processo fotossintético. Estamos então com o vídeo de hoje encerrando a etapa inicial do processo de fotossíntese, que é justamente a gente converter energia luminosa em energia química. Antes de dar seguimento, para o sempre importante lembrar vocês, para que se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo, ajuda a produção deste conteúdo. Vamos lá, no último vídeo a gente falou sobre a captação da energia da luz pela fotossíntese, falamos também sobre a formação do complexo antena, que é um complexo de clorofilas montadas de maneira para otimizar a absorção de luz e para transferir a energia para um centro de reação. A gente chamou esses fotossistemas de fotossistema 1 e 2. Se você não lembra porque a gente chamou isso de fotossistema, é só clicar no cardzinho que está aparecendo aqui em cima. E a gente pode agora começar a entender um pouquinho como que esses fotossistemas operam em série e como que eles fazem a transformação de energia luminosa em energia química. E esse é o ponto que eu quero passar com vocês nesse vídeo. Então, vamos lá. Eu quero mostrar primeiro como que esses dois fotossistemas estão ligados. Eles estão ligados por uma cadeia transportadora de elétrons que é energizada pela energia luminosa. Então, veja aqui. A gente vai começar com o fotossistema 2. O fotossistema 2, ele vai tirar elétrons da água e, durante essa remoção de elétrons da água, ele vai formar oxigênio e liberar um próton. Opa, olha que coisa interessante. Está vendo esse oxigênio sendo formado aqui? Esse oxigênio é o oxigênio que a gente libera no processo de fotossíntese. As plantas liberam o oxigênio. De onde veio esse oxigênio, né? Ele vem da quebra da molécula da água. Então, esse oxigênio que nós estamos respirando aqui agora, eu e você que está assistindo esse vídeo, ele veio de processo de fotossíntese. Ele só está aqui nessa atmosfera por causa do processo de fotossíntese. Então, olha aí a nossa dependência das plantas, né? A nossa ligação com esse slide que a gente está vendo aqui, tá bom? Vamos lá, vamos focar. A água quebrada gerou oxigênio. E prótons. Um elétron saiu da água e vai entrar no fotossistema 2. Esse fotossistema 2 vai ser energizado com luz. Então, ele tem um elétron e ele está energizado. Então, a quantidade de energia é alta dentro dele. Veja que ele pulou para um estado energético maior aqui no meu gráfico. O que que esse fotossistema 2 vai fazer agora com esse elétron? Ele vai transferir esse elétron para uma cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons vai usar essa energia que o fotossistema 2 adquiriu para movimentar esse elétron. Então, o que que esse elétron vai fazer? Ele vai começar a andar por uma cadeia transportadora. Ele é recebido por uma fiofitina, que é uma clorofila um pouquinho modificada. Essa fiofitina recebe esse elétron e ela transfere esse elétron para uma outra proteína. Essa outra proteína transfere para outra, para outra, para outra, até a gente chegar na plastocianina aqui embaixo. Esse elétron está andando então por essa cadeia transportadora. Veja que cada passagem de um local para o outro aqui, eu estou apontando isso aqui para baixo, ou seja, o nível energético está diminuindo. Quando a gente chega aqui na plastocianina, você está tão sem energia no sistema, que a única coisa que você consegue fazer é passar aquele elétron para o fotossistema 1. Se eu não reenergizar esse sistema, o sistema para. O elétron vai parar aqui no fotossistema 1. Então, por que que a gente tem que ter clorofilas e um fotossistema a mais aqui no nosso, nessa cadeia transportadora de elétrons que nós estamos vendo? Justamente para poder reenergizar esse sistema. Então, a gente joga luz novamente aqui no sistema, a gente dá novamente energia para ele, leva ele para um estado energético mais alto e aí agora a gente pode continuar movendo esse elétron. Esse elétron vai se mover até ele chegar nessa molécula chamada de NADP, onde ele vai transformar o NADP em NADPH. E com isso a gente encerra o processo de transferência, de movimentação de elétron dentro dessa cadeia transportadora. Veja bem, nós tiramos o elétron da água, energizamos o sistema com luz no fotossistema 2, movemos esse elétron até a gente chegar num estado onde a gente não conseguia mais mover por falta de energia dentro de uma cadeia transportadora, energizamos novamente esse sistema com luz, usando o fotossistema 1 e passamos esse elétron para o seu acertor final, que é o NADP. Então, aquele elétron que veio da água andou por dois fotossistemas até chegar no NADP. Nesse movimento todo de elétrons, a gente elevou o conteúdo de energia, reduziu e elevou de novo. Esse zigue-zague energético, esse fluxo energético na forma de zigue-zague, ele é chamado de um esquema Z. O esquema Z indica para a gente como dois fotossistemas que são relativamente diferentes estão interligados por uma cadeia transportadora de elétrons para retirar um elétron da água e transferir aquele elétron para o NADPH. Então, isso é o nosso esquema Z. É um esquema que explica para a gente como dois fotossistemas, então, estão interligados para transferir elétrons dentro de uma cadeia transportadora. Vamos ver isso aqui tudo funcionando onde ele realmente funciona, dentro do cloroplasto. Então, volto para aquela imagem do cloroplasto e, ó, presta atenção aqui, ó. Vamos ver se vocês estão conseguindo se localizar comigo. Membrana tilacoide é essa membraninha que nós temos aqui na parte interna do cloroplasto. O estroma é essa parte amarelada que nós temos aqui dentro do cloroplasto. O lume do tilacoide é essa parte interna do tilacoide que nós estamos vendo aqui, ó. Então, se você cortar o tilacoide no meio, você vai encontrar o lume do tilacoide, essa partezinha aqui, tá? Então, estroma, membrana tilacoide e o lume do tilacoide. Por que isso aqui é importante? Essa localização é importante para a gente. Porque é aqui que a gente vai começar a ver a localização dos fotossistemas, tá? Então, ó, o fotossistema 2 está localizado na membrana tilacoide. Então, vamos lá. Vamos fazer a movimentação de elétrons aqui dentro dessa cadeia transportadora. A luz chegou no fotossistema 2. Lembra lá do nosso vídeo anterior sobre o que acontece quando a luz chega nas clorofilas lá do fotocentro e do complexo antena do fotossistemas? Chegou a luz. A luz excita as clorofilas do fotocentro, né? A clorofila passa, joga, isso empurra essa excitação, joga o elétron para um estado mais para fora do orbital aí do átomo de carbono da clorofila, né? Então, ele está num estado excitado. A gente viu como esse estado não é legal, quimicamente falando, porque é fácil de você perder elétrons. E aí, o que acontece? Tem uma feofitina, essa clorofila modificada, que ela está grudada aqui no fotossistema 2. Sabe o que essa feofitina está fazendo? Ela está só de olho ali no fotossistema 2. Ela está falando, tipo assim, quando esse fotossistema 2 se excitar, eu vou roubar esse elétron dele. E é justamente o que ela faz, ó. Quando o fotossistema recebe uma luz e ele entra nesse estado excitado, a feofitina rouba um elétron dele. E aí, o fotossistema 2 entra nesse estado que a gente chama de estado oxidado. Ele perdeu um elétron. E ele está doido, ele está puto agora com isso, vamos pensar assim, né? De uma forma mais lúdica. Ele não quer ficar nesse estado oxidado. Ele quer aquele elétron de volta para ele, mas a feofitina roubou dele. O que o fotossistema 2 faz? O fotossistema 2, ele vai pegar uma molécula de água e vai quebrar essa molécula de água para recuperar aquele elétron que foi roubado da feofitina. E aí, ele retorna àquele estado fundamental. Quando ele quebra a molécula de água, ele libera o oxigênio e um próton. Isso está acontecendo aqui no lúmen do tilacoide. Aqui está o oxigênio que nós estamos respirando, o oxigênio que é produto do processo fotossintético. Nós estamos montando aqui, ó. A gente liberou aqui, ó, prótons. Já já a gente vai ver o que acontece com esses prótons. Essa feofitina, que agora está com um elétron aqui, ela vai transferir esse elétron para uma molécula chamada de plastopinona. Olha lá, ó. E aí ela pode, agora, a feofitina pode voltar a fazer aquilo que ela fez, né? Ela pode roubar de novo esse elétron do fotossistema e iniciar todo o processo novamente. Mas vamos olhar aqui para a plastopinona. Plastopinona, quando ela recebe um elétron, ela faz duas coisas. A primeira é, ela pega um próton que está aqui no estroma e transfere esse próton para o lúmen do tilacoide. Então, ela tirou um próton que estava do estroma e andou com esse próton aqui para o lúmen do tilacoide. Quando ela faz isso, veja que a gente está começando a encher o lúmen do tilacoide de prótons. Tem prótons que estão vindo lá do estroma que foram transferidos pela plastopinona e tem prótons que estão sendo quebrados, formados aqui na quebra da molécula de água pelo fotossistema 2. Então, aqui no lúmen do tilacoide, está começando a acumular prótons. Deixo isso de lado, já já a gente vai chegar lá. A segunda coisa que a plastopinona faz é transferir esse elétron para um citocromo B6F, esse complexo chamado de citocromo B6F, que é um complexo de proteínas. Transferir o elétron para o citocromo B6F. Então, a primeira coisa que a plastopinona faz é transferir prótons do estroma para o lúmen do tilacoide. Segunda coisa, andar com o elétron pela cadeia transportadora. Transferir o elétron para esse complexo proteico chamado de citocromo B6F. Novamente, eu queria salientar para vocês que esses nomes, que eu fiquei na plastopinona, citocromo B6F, eles não são relevantes para a gente. Isso em qualquer livro de fisiologia vegetal, você abre e vai ter esses nomes lá para você estudar. O importante é você entender essa movimentação de elétrons para essa cadeia transportadora que a gente está vendo. Aqui no citocromo B6F, o elétron pode tomar duas rotas diferentes. A primeira rota é a que a gente chama de rota linear, que é simplesmente ele seguir adiante, ele vai para frente, ele passa por o próximo componente da nossa cadeia transportadora, que é a plastocianina. Então, ele simplesmente pode vir aqui e andar adiante lá para a plastocianina. A outra coisa que ele pode fazer é voltar para a plastoquinona. A gente chama isso de rota cíclica, porque você está fechando um ciclo aqui com a plastoquinona. Então, a plastoquinona do elétron para o citocromo B6F, ele pode eventualmente voltar para ela, volta para a plastoquinona. Isso que a gente chama de rota cíclica. Você está fazendo um ciclozinho com a plastoquinona. Qual é o objetivo disso? Qual é o propósito dessa rota cíclica? Quando você volta o elétron para a plastoquinona, lembra o que acontece quando a plastoquinona está com elétron. Ela faz duas coisas. A primeira é transferir prótons do estroma para o lúmen do tilacoide. E a segunda é transferir esse elétron de volta para o citocromo B6F. Quando você está rodando o elétron dessa maneira, do citocromo B6F para a plastoquinona, para o citocromo B6F para a plastoquinona, para o citocromo B6F para a plastoquinona, está rodando entre esses dois, você está forçando a plastoquinona a ficar empurrando prótons aqui para o lúmen do tilacoide. Ou seja, aquele lúmen que já estava enchendo de prótons por causa da atividade do fotossistema 2 e a atividade natural da plastoquinona recebendo elétrons da fiofitina, ele está enchendo ainda mais de prótons por causa da rota cíclica. Por causa da atividade da plastoquinona com elétrons que ela está recebendo do citocromo B6F. Então, de novo, gente, a gente está formando um gradiente de prótons aqui. A gente está enchendo de prótons aqui no lúmen do tilacoide. E a gente está tirando esses prótons do estromo. Se você fizesse um buraco aqui nessa membrana tilacoide, a tendência por difusão seria esses prótons voltarem para o estromo. Só que eles não estão voltando por causa da membrana tilacoide. Já vamos chegar lá. Essa rota cíclica está formando esse bombeamento extra de prótons aqui para o lúmen do tilacoide. Vamos para a rota linear. Volta para a rota linear. A plastocianina recebendo um elétron do citocromo B6F, transfere esse elétron para o fotossistema 1. O fotossistema 1 se reenergiza, ele traz mais energia de volta para esse sistema. transfere esse elétron para essa proteíninha chamada de ferridoxina. E a ferridoxina vai transferir o elétron para o NADP, convertendo o NADP a NADPH. Ok? Então, todo aquele elétron que saiu da água, passou por essa cadeia transportadora, chegou no NADP. Esse é o aceptor final do elétron. Doador inicial de elétrons, a água. A aceptor final de elétrons, o NADP. Para formar a NADPH. Completamos a nossa rota linear. Essa cadeia transportadora de elétrons está encerrada. Está aqui um resuminho dela. Ela colocada de uma maneira mais organizadinha, com os elétrons para vocês verem. Só que a gente tem que resolver uma situação agora. O que a gente faz com esse diabo desses prótons que estão acumulando aqui embaixo? Se isso aqui não for resolvido, a gente vai ficar acidificando esse lúmen do tilacoide e, eventualmente, a gente pode causar um dano para a planta. Só que a gente está fazendo isso de propósito. A gente quer fazer esses prótons acumular aqui embaixo. Por quê? Porque a gente pode utilizar esse gradiente eletroquímico agora para mover uma proteína chamada de ATP sintase. O que a ATP sintase faz? Qual é a ação da ATP sintase? A ATP sintase forma ATP. Ela pega ADP para formar ATP. E como ela faz essa conversão de ADP em ATP? Ela pega esses prótons aqui do lúmen do tilacoide e ela funciona como se fosse uma catraca. Ela fala assim, ó, prótons, eu deixo vocês voltarem ali para cima no estroma, onde vocês estão menos concentrados, onde vocês têm essa tendência de querer ir. Só que eu só deixo você fazer isso, você fazer isso, você passar para o estroma, se você rodar essa catraca que eu tenho aqui. E essa aqui é realmente uma catraquinha proteica mesmo. Quando o próton passa, ele gira a ATP sintase. E quando ele gira a ATP sintase, sabe o que ele faz? Esse girar da ATP sintase converte o ADP em ATP. Então toda essa cadeia transportadora de elétrons que vocês estão vendo aqui, ela tem duas funções. A primeira é formar NADPH, isso é potencial redutor. E a segunda é formar esse gradiente de prótons que eventualmente vai dar origem à ATP. Nós terminamos essa cadeia transportadora de elétrons, então com duas coisas na nossa mão, o NADPH e o ATP formados. Sabe o que a gente vai fazer com essas duas coisas? A gente vai levar elas para o ciclo de Calvin, para as reações de carboxilação do processo fotossintético. Isso é tópico para um vídeo futuro. Olha ali, a ATP sintase, ela utiliza a força criada através do gradiente de prótons para gerar moléculas de ATP. Uma coisa importante para a gente se alientar antes da gente dar seguimento é que o produto da rota linear e da rota cíclica é um pouquinho diferente. Enquanto a rota linear, que é essa rota onde você move o elétron sempre para frente, gera NADPH e ATP, já que você chegou até o final da rota e você produziu esse gradiente de prótons aqui embaixo, se você ficar rodando o elétron aqui na rota cíclica, você está formando o gradiente de prótons, ou seja, você vai formar ATP. Só que como você não está indo até o final da rota linear, você não forma NADPH. Então, enquanto a rota linear forma NADPH e ATP, a rota cíclica você fica virando esse elétron aqui e você não forma NADPH, você não vai até o final com ele. Então, enquanto a rota linear forma NADPH e ATP, a rota cíclica só gera ATP. Ela não gera NADPH. Ou seja, a rota cíclica é uma maneira que a planta tem de forçar a produção de ATP com aquele elétron que foi extrusado da água. E antes de encerrar o vídeo de hoje, eu só queria dar algumas passadas a respeito de fatores adjacentes a essa cadeia transportadora que são importantes para o entendimento do processo fotossintético. Por exemplo, alguns herbicidas que a gente usava até recentemente, ou seja, compostos que a gente usava para matar plantas que a gente não gostaria de ter dentro do nosso campo, por exemplo, eles eram compostos que atuavam, eles matavam a planta como? Justamente bloqueando a cadeia transportadora de elétrons que a gente viu no slide anterior. Então, esses dois compostos que vocês estão vendo aqui, o DCMU e o Paraquat, eles atuam, como é que eles matam a planta? Eles se ligam em componentes da cadeia transportadora de elétrons lá no cloroplasto, aquela que a gente viu no slide anterior, e impedem o elétron de andar por aquela cadeia. Se você impede o elétron de andar naquela cadeia, você não forma ATP e NADPH, e você não vai conseguir completar o processo fotossintético. Então, é dessa maneira que alguns herbicidas funcionam, bloqueando a cadeia transportadora de elétrons dentro do cloroplasto, e, por consequência, bloqueando o processo fotossintético. É importante a gente mencionar também que quando a gente está pensando em fotossíntese e na captação de luz, fica muito claro para a gente que uma planta que não tem luz, ela não consegue fazer fotossíntese, já que ela não vai conseguir energizar os fotossistemas para fazer a movimentação de elétrons dentro da cadeia transportadora. Só que o excesso de luz também pode causar um dano para a planta. Por quê? Porque muita luz chegando nos fotossistemas pode causar dano a esses fotossistemas. E esse tipo de dano a gente chama de fotoinibição, onde a planta começa a ficar até amareladinha, e isso impede o processo de fotossíntese de acontecer. Você degrada os fotossistemas, as clorofilas que estão presentes no complexo antena dos fotossistemas, e aquilo vai reduzir a taxa fotossintética da planta. E, eventualmente, a planta vai morrer, porque ela não consegue fazer fotossíntese. Então, olha que interessante, a ausência de luz impacta o processo fotossintético, e a planta não vai conseguir sobreviver, mas excesso de luz também impacta o processo fotossintético. Então, pouca luz é ruim, e muita luz também é ruim. Os fotossistemas que estão sendo danificados por excesso de luz, eventualmente, eles podem ser reparados, eles podem ser desmontados e reparados, desde que esse excesso de luz não seja uma coisa constante, que a planta não fique sob aquela condição ambiental por muito tempo. Isso pode causar, além de danos aos fotossistemas, como está descrito aqui, danos a membranas plasmáticas, porque isso causa estresse oxidativo, e assim vai. Então, não é... Excesso de luz, galera, não é legal para a planta. E, por conta disso, as plantas têm mecanismos para conseguir evitar a absorção excessiva de luz. Eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês. Por exemplo, as plantas podem mover a localização dos cloroplastos para absorver menos luz nessas estruturas. Aqui nós estamos olhando para uma célula vegetal, para várias células vegetais, melhor dizendo, e esses círculos brancos são os cloroplastos. Olha a localização deles no escuro, numa luz de baixa intensidade, onde nessas duas condições eles estão todos na superfície, querendo absorver luz. E aí, quando você joga uma luz de alta intensidade, eu imagino que isso aqui seja uma folha, olha como os cloroplastos se esconderam nos cantinhos da célula, né? Justamente para não entrar muita luz nesses cloroplastos e, eventualmente, danificar esses fotossistemas. Então, essa movimentação de cloroplastos é uma estratégia que as plantas têm para evitar uma absorção de uma luz que está chegando de uma maneira muito intensa na planta. As plantas podem também colocar nos fotossistemas pigmentos acessórios, pigmentos que estêm associados não diretamente com a aquisição da luz e transformação da luz em energia química, mas em dissipação desse excesso de luz. Estamos olhando aqui para alguns componentes, alguns pigmentos que nós já olhamos em outros vídeos, mas não conversamos sobre esses pigmentos no processo fotossintético, já que eles não estão associados com a absorção de luz e transformação da energia luminosa em energia química, mas esses pigmentos podem ficar acoplados nos fotossistemas para quê? Para quando a luz chega neles, eles dissipam esse excesso de luz. Então, esses pigmentos têm essa capacidade de dissipar esse excesso de luz. Estou mostrando alguns exemplos aqui, ficobilinas, carotenoides, antocianinas, que podem dissipar a luz se ligando nos fotossistemas ou como as antocianinas agindo como compostos antioxidantes. Em diversas plantas, nós temos um aumento na produção desses pigmentos quando você está recebendo uma luz muito forte. Então, por exemplo, carotenoides em laranja. Uma laranja que esteja recebendo uma quantidade muito grande de luz pode produzir uma quantidade maior de carotenoides justamente para dissipar esse excesso de luz que está chegando. É uma maneira que ela tem de conseguir sobreviver a esse estresse de intensidade luminosa. Com isso, nós encerramos, portanto, a primeira etapa do processo fotossintético, a etapa de captação de energia luminosa e conversão de energia luminosa em energia química. Essa primeira série de vídeos que nós chamamos de reações luminosas. O que nós vamos fazer na nossa próxima série de vídeos? Nós vamos pegar aquele ATP e NADPH que produzimos nas reações luminosas e transportar eles para as reações de carboxilação. Eu vejo vocês nessa próxima série de vídeos. Tchau, tchau!